Daniel Sobralense, expectativa, jogo Vila Nova sábado? Jogo importante, jogo bem legal de se jogar lá contra o Vila Nova, no estádio dele lá no Serra Dourada. É uma equipe que vem no Crescento de Boa aí na Série C. A gente sabe da dificuldade para enfrentar lá, mas a gente está bem preparado. A gente vem aí no objetivo de conseguir essa classificação. Então, para nós é mais um jogo mais difícil para se jogar no sábado. E é entrar bem focado, bem determinado, aproveitar as chances de gol e matar o jogo. Às vezes a gente está criando muito e não está conseguindo matar o jogo fora de casa. Então, esse jogo que a gente possa aproveitar bem as oportunidades e não possa ser surpreendido também.